O Conselho-Ministro-NB lidera o primeiro-ministro Tauro Matandruac aprova o projeto proposta-lei. NB apresenta-se o ministro de Justiça com a bacriação Ordem-Advogado Timor-Leste. Não aprovamos neste Estatuto. Ministro-Presidente e Conselho-Ministro Fidelis Leite Magalhães informa Ordem-Advogado Timor-Leste anessam a Associação Pública. NB representa advogado no advogado estasiário Timor-Leste. A personalidade jurídica não baseia a orientação no órgão-estado com qualquer pessoal coletivo público ou privado, com a organização independente. É fiel que a justiça Timor-Leste é forte e luta. Também não há advogado, é mecanismo próprio, organização própria, para garantir o estatuto, garantir a autonomia, assegura-se no funcionamento e mecanismo de controle com o mérito rássico. É uma organização de ordem advogado, mas é uma organização de ordem advogado. Não será qualificado. Enquanto a organização Ordem-Advogado Timor-Leste, se defende direito no interesse, o se membro será, promove a formação e atualização no assai profissional, onde contribui para o intercâmbio, colaboração na cooperação com a instituição ciracelo. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, GMN. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, GMN.